Música Disse Jesus a Nicodemos Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito para que não morra todo o que nele crer mas tenha a vida eterna Como viver esse evangelho no dia de hoje? A sua vida teve início há poucos anos 20, 30, quem sabe 50 Mas ela nunca mais terá fim Você é eterno Viverá trilhões de anos infinitamente Quem de nós fez algo para ter direito a receber a mesma vida de Deus que recebemos? Ninguém fez nada Foi uma ação livre e gratuita de Deus Ele nos criou, nos deu a vida e vida plena Ele nos ama imensamente Para corrigir o caminho que havíamos pego errado Nos doou o seu filho Seu único e amado filho Seu único e amado filho Amado Tchau.